Torcida pediu, volta por cima, novidades no Fluminense. Fala torcedor Tricolor, meu nome é Bruno Damasceno e eu tô passando aqui no BTB Sports pra trazer informações todos os dias do Tricolor Carioca. Então você já sabe, cara, dá essa moral pra gente, já deixa seu like, já se inscreva no canal e ative o sininho da notificação para que o YouTube possa entender que esse conteúdo é relevante porque a BTB Sports é lugar de Tricolor. Vamos às informações do dia? Fluminense, nós estamos aí na data FIFA, essa data aí que alguns gostam, outros nem tanto, serve pra recuperação. Lembrando que o Thiago Silva ainda sente dores no calcanhar e provavelmente vai desfalcar o time no Fluminense e no Fla-Flu. Thiago Silva que não conseguiu treinar hoje, então ainda fica de fora. Mas saiu uma enquete, uma reportagem do GE por essas questões de lesão. Aí o Keno de fora, o Serna também teve uma lesão e provavelmente vai ficar fora da temporada. A informação dos médicos do Fluminense é que o Serna vai ficar de um a dois meses fora. Faltando dez jogos, aí provavelmente o Serna não vai voltar no Campeonato Brasileiro, uma baixa importante. E o GE fez uma enquete no seu site em quem a torcida do Fluminense pediria por mais oportunidade. Em primeiro lugar, numa votação feita, ele, John Kennedy. John Kennedy apareceu como destaque na temporada passada. Até o momento, foi um destaque negativo ainda esse ano. Em abril, ele integrou um quarteto, você torcedor tricolor vai saber, que foi punido por indisciplina por realizar uma festa na concentração, no mesmo hotel em que o Fernando Diniz morava antes do clássico contra o Vasco pelo Brasileiro. Ou seja, ali naquele momento, John Kennedy foi afastado. Cauê Elias e Arthur também, vendido por Irat Casablanca e o Alex Sane também vendido por Owali, também foram punidos naquela oportunidade, foram afastados. Depois, seus companheiros foram reintegrados. E depois, novamente, um tempo depois, o John Kennedy foi afastado novamente por indisciplina e por atrasos dentro do treinamento. John Kennedy foi peça principal para o time do título da Libertadores no ano passado. E nesse ano, teve problemas indisciplinares, afastando John Kennedy de fazer atuações pelo time do Fluminense. Ainda sobre o comando do Diniz, o técnico com quem tinha forte relação no Fluminense, marcou mais dois gols na temporada. Lá atrás, contra o Sampaio Correia, na Copa do Brasil, e contra o Alianza Lima, na Libertadores. E antes, ele já tinha havido balançado a rede contra o Botafogo. Ou seja, John Kennedy, ano passado, que foi peça principal, onde a torcida do Fluminense, quando ele não entrava de titular, pedia ele para entrar durante a partida, fazia gols, era um atacante muito importante. Vira um ano, ele acaba sendo alvo de críticas, ele acaba sendo alvo de coisas e de disciplinas. Culpa do próprio jogador. E isso atrapalhou ele com o Fernando Diniz. E olha que o Fernando Diniz, perdão, deu muitas oportunidades para ele. A torcida do Fluminense gostava e gosta dele. E nessa enquete, a torcida do Fluminense pediu John Kennedy de volta com a lesão do Serna, com o cano não estando muito bem também, e com a lesão e com a suspensão do cano. Então, você tricolou, qual a sua opinião? Deixa aí nos comentários se você daria mais uma oportunidade para o John Kennedy ou não. Você acha que já deu, ele tem que ser vendido, tem que ser emprestado? Ou se ainda cabe no elenco tricolor? Falando de Fluminense, falando de time, novidade no Flu. Por quê? O Fluminense passa por um momento de muitos desfalques. E o Fla-Flu, a gente tem dito isso aqui nos vídeos, é tratado nos bastidores do Flu como um clássico importantíssimo, contando com a vitória e com a reação até o final do ano. Diante disso, Marquinhos pode ser a novidade do clássico. Ele que foi um jogador emprestado do Arsenal na Inglaterra e tem contrato de empréstimo até o final deste ano, pode ter novamente uma oportunidade com o Mano Menezes. Dificilmente o Marquinhos será comprado em definitivo pelo Fluminense. Ele que atuava como lateral direito muitas vezes com o Fernando Diniz improvisado ali, perdeu o espaço com o Mano Menezes. Mas como foi falado aqui, com o desfalque de Serna por dois meses, que é no suspenso, o trio do Fluminense vai precisar de jogadores. Então o Marquinhos foi titular a última vez no duelo contra o Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Desde então esteve em campo 49 minutos. No Flu até então foram 25 jogos com dois gols e duas assistências. Então Marquinhos pode ser uma solução para que o Mano Menezes possa entrar com o trio de ataque juntamente com Cano e Ares. O Ares vai voltar, vai ter uma estratégia para trazer o Ares. E aí também não que o jogador fique tão desgastado, já que vou ter duas partidas aí. Facundo Bernal também está viajando para a seleção uruguaia. Então vamos ver como o Fluminense vai agir dessa forma para que possa integrar. E o Marquinhos está há muito tempo sem jogar e vai voltar para esse clássico contra o Flamengo. Outro jogador também que quer dar a volta por cima aí nos bastidores, mesmo ele não estando sendo tão aproveitado pelo Mano Menezes, é o Renato Augusto. Isso mesmo, tricolor. Você sabe Renato Augusto? Cracaço de bola. Hidro da torcida do Corinthians. Foi contratado para o Fluminense a peso de ouro. Renato Augusto, de 36 anos, está há dois meses sem jogar, mas ainda confia na volta por cima no Fluminense. A reportagem de crédito vai para o Trivela. O Meio de 36 anos tem contrato até o fim de 2025. Ou seja, o Renato Augusto ainda tem mais um ano de contrato. E eu quero deixar perguntar para você, tricolor. Se o Renato Augusto ainda é importante, se ainda o Renato Augusto ainda pode ser relevante para esse elenco enxugado do Fluminense. A gente sabe que o potencial do Renato Augusto é muito grande, ele já demonstrou isso, apesar da idade, mas não estava bem fisicamente, acabou se lesionando e acabou perdendo mais espaço com o Mano Menezes. Lembrando que, antes da negociação do Fluminense contratar o Renato Augusto, havia um questionamento muito grande da mídia por conta da idade dele e por conta da lesão do Renato Augusto, que já não vinha tão bem no Corinthians. Mas ele tinha um sonho de ser treinado pelo Fernando Diniz e o Fernando Diniz contava com o jogador na época. Renato Augusto foi contratado pelo Fluminense, Fernando Diniz foi demitido, Renato Augusto não tão bem tecnicamente e fisicamente, perdeu ainda mais espaço com o Mano Menezes, mas confia aí na reviravolta. Renato Augusto chegou no Fluminense no começo do ano e veio aí por ser fã do modelo do Diniz. Mesmo sem atuar, a postura do Renato Augusto nos bastidores, no treinamento, é bastante elogiada no clube. Ele é considerado um dos jogadores mais empenhados no treinamento do Fluminense e, particularmente, ele ainda acredita que pode sim dar a volta por cima no tricolor. Uma das... foi perguntado, né, qual é a inspiração que ele tem, como ele pode dar a volta por cima e a inspiração do Renato Augusto é Paulo Henrique Ganso. Paulo Henrique Ganso, que quando foi contratado também, que veio da Europa, muito desacreditado, ele passou dois anos em constante, muitas vezes flertando com o banco de reserva, entrava a poucos minutos, e o Paulo Henrique Ganso desabrochou apenas em 2022, que começou a jogar, começou a ter sua oportunidade, começou a fazer lances de ganso, de craque, de camisa 10. Então, ninguém duvida da capacidade técnica do Ganso. Apesar de ter passado por momentos difíceis fisicamente, e eu acredito também que o torcedor tricolor não duvida da capacidade do Renato Augusto. E ele acredita que pode sim dar a volta por cima, e que grata surpresa seria se o Renato Augusto pudesse voltar a jogar, seria mais um jogador importante. Mas eu deixo para você, tricolor, se o Renato Augusto pode ainda ser importante nesse elenco do Fluminense, que precisa se reforçar para o ano que vem. A gente sabe que o Fluminense foi muito criticado por manter um elenco até de certo ponto envelhecido, uma média de idade elevada. A média do Fluminense é de 27, 28 anos para cima, e isso se constatou nesse ano. E com as lesões, isso fica ainda mais claro, porque com o elenco enxuto, você acaba sofrendo nas três competições. Então, o Fluminense foi eliminado da Copa do Brasil, focou na Libertadores, acabou sendo eliminado na Libertadores, e agora no final do ano, faltam 10 rodadas para sair da zona de rebaixamento. Internamente, Mário Bittencourt e os dirigentes já começam a planejar, de certa forma, 2025, para que o Fluminense não possa sofrer com relação à lesão, a elenco e aos jogadores mais velhos que possam passar por um planejamento e não possam jogar todas as partidas. Então é isso. Então, a qualquer momento, nós podemos votar com novas informações do Fluminense. Então, não deixe de se inscrever no canal, compartilhe o nosso conteúdo, porque BTB Sports também é lugar de tricolor. Tamo junto, galera! Até lá!